Bom dia, pessoal! Começando o dia já pela rua, voltando pra casa agora, pegar o Duque aí pra descer, mostro pra vocês e vamos lá pra mais um dia abençoado aí. Hoje é quinta-feira. Vai, filho! Pode ir. Já cheguei em casa, gente. Já peguei o Duque, já desci com ele. Agora eu vou esperar fazer aqui o número dois. Ele vai sempre nesse cantinho de cá, né? Vamos ver. Vai, filho! Eu tô fervendo aqui um empim, que eu cozinhei ontem, ó. É pra fritar, deixando ele dar uma fervida aí pra eu jogar ele aqui pro pote, né? Guardar na geladeira. Já tem um jantinho que sobrou pra almoço, né? Que é macarrão, ó. Sobrou um pouquinho de macarrão e carne moída, dá pra Lucas e Lelê comer. Tem que tá arrumando essa loucinha aqui, tirar a louça da máquina. Tô lavando roupa de cama, que ontem eu tirei da Letícia. Ó, juntei com a minha, né? E do Lucas e tô lavando. E aí agora vou esperar só ferver ali pra limpar o fogão, tá vendo? Que tá uma caca, gente. De ontem que eu fiz a janta, e aí eu não limpei. Tava bem cansada, dormiu sujo. Mas aí agora vou desligar ali. Já até tirei as panelas, ó. Já pra desligar e limpar essa benção. Então deixa eu tirar a louça da máquina e organizar essa daqui. Então deixa eu tirar a louça da máquina. Prontinho, gente. Já dá pra usar novamente o fogão. Não consigo usar ele sujo. Me dá uma agonia, assim, tremendo. Daí ontem eu acabei de fazer o jantar. Como eu cozinhei macarrão, né? Sempre espirra aquela água cera aí. Ficou aqui tudo sujo. Fiz carne moída também, que respinga. Enfim, aí acabou que eu fui arrumar a cozinha. Nem arrumei a cozinha. Botei louça pra lavar só, né? Na máquina de lavar. Sobrou pouca coisa pra lavar na mão. E aí o fogão também ficou. Não lavei, não. Não limpei, não. Só lavei as louças, porque eu não consigo também dormir com a louça na pia. Mas hoje já tá aqui, ó. Limpinho. Dei só um tapinha nele. Eu preciso fazer um super faxinão. Tá vendo como é que tá bem sujo, gente? Essas partes, ó. Então eu preciso fazer um super faxinão por aqui. Vai rolar essa faxina. Acredito que, de repente, amanhã ou na próxima semana não passa. Mas como eu vou fazer fritura à noite, então, do jeito que tá, ó. Já consigo usar. E tá ótimo pra mim. Aqui, ó. Já coloquei o empim. Cozinho, ó. Nesse pote. Tô esperando ele esfriar um pouquinho, pra eu já guardar na geladeira. Que aí é só tirando e fritando, né? Pra gente tá comendo. Ali a loucinha já arrumei também na coisa. Falta só aquela panela. Acabei de lavar a panela de pressão. E falta limpar também a airfryer. Que eu... Fiz... Fiz franguinho aqui, né? Então tem que dar uma limpezinha também nela. Mas tá bem adiantado hoje o serviço por aqui. Aquela passadinha pra conferir. Vamos ver se tem alguma promoçãozinha por aqui. A gente gosta de promoção, né, gente? Então, bora lá. Achei que eu estava procurando... Fui na Americana pra caçar esse esmalte, ó. 40 graus. Eu adoro ele, gente. Tem um vermelho, meio laranja, sabe? O bicho fica lindo. Aí comprei uma base. Que é a que eu uso. Essa fortalecedora. Bem em cima. E aí comprei esse... Talher aqui, ó. Da Tramontina. Pro dia a dia, tá vendo? Que os meus pretos estão tudo já... Pegadinho, sabe? Que acabam usando ali na panela e tal. Aí acaba queimando. Aí tava um feio. Aí eu comprei só um joguinho desse. Que atende nós quatro, né? Quando vier mais gente pra servir mesa, alguma coisa assim. Eu uso os outros que eu tenho. Joguinho de seis, né? Aí eu comprei esse aqui. Ele é cinza, tá vendo? Neutro. Também dá pra usar. Fazer mesinha só pra nós quatro. Agora eu vou... Não sei nem o que eu vou fazer, gente. Tem tanta coisa pra fazer. Só que eu esqueci tudo que eu tenho pra fazer. E marquei cabelo. Ah, vou no salão fazer um cabelinho. Tem as panelinhas aqui pra lavar. Vou ver se vai dar tempo. Senão ela fica aí de noite eu lavo. Só tentar dar uma organizada aqui agora, né? Nessa zoninha que eu fiz. Oi, gente. Cheguei agora do salão. Fui lá. Só lavar e escovar o cabelo, né? Escova normal. Tava com preguiça de fazer em casa. Aí fui lavar. Mas, gente, essa menina que lava... Jesus, eu queria trazê-la pra casa. Sabe aquela lavada boa que esfrega tudo, tudo? Você sente lavar tudo? Porque tem lugar que você... Não sei aí com vocês. Mas tem lugares que lava a minha cabeça em salão. Que às vezes parece que aqui não esfregou. Aqui na frente não esfregou, sabe? Me dá essa sensação? Ela não. Ela esfrega maravilhosamente bem. Tipo, dá até vontade de dormir. Eu fico assim, ó. Quase vou embora. Muito delícia, gente. Ela esfrega tudo, 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 tudo. Muito bom. Aí fiz escova normal, basiquinha, lisa mesmo. Só pra lavar mesmo e secar. Sabe que deu preguiçinha de fazer em casa? E já fica pronta aí pro fim de semana, né? Então é isso. Aí passei na padaria, comprei umas besteirinhas. Um pãozinho gostoso, um queijinho que acabou de chegar. Vou fazer um lanchinho aqui. E a casa ficou daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Eu ainda não fiz nada. As panelas, ó. Estão ali do mesmo jeito que eu te mostrei. E vai ficar. Eu fui cuidar de mim. Agora a prioridade sou eu. Depois a gente vê o que vai fazendo, né? Então deixa eu lanchar agora. Já lavei aí todas as panelas. E já lavei os canelés novos também, gente. Coloquei no lugar, ó. Só que ele não vem. Essa colher, deixa eu sair da lista, tá vendo? Essa colher de sobremesa e aquela faquinha ali, ó. Sem ponta. Não vem. Só vem colher de sopa, faca de ponta, garfo normal. Esse garfinho de sobremesa e colher de café. Aí eu vou ver aí no mercado separado. Acho que é no dia a dia que eu já vi. Ele vende avulso. Os salários de tramontina. Aí tem várias cores, sabe? E aí eu vou e vejo se tem essa colherzinha pequenininha e aquela faquinha ali pra eu completar, né? Deixar arrumadinho. Eu deixei esses daí, mas eu não tô gostando não. Capaz de arrancar ele fora já, já. Mas já tá tudo limpinho aí, lavadinho já pra gente usar agora já na janta, né? Aqui tá assim. Agora eu tô recolhendo as... Deixa eu te mostrar. Do que não tá por aqui, ó. Deitadinho. E eu tô recolhendo... Pera aí. Toalhas que eu pendurei ontem, depois que secou, né? Eu gosto de dar uma esticada nela aqui assim também. Aí acabou que nem tirei ontem à noite. Era pra ter tirado. Mas não tirei. Então eu tô recolhendo agora essas toalhas. E vou botar... Colcha e... Ai meu pai, qual o nome daquilo? Porta-travesseiro, né? Pra lavar. Porque eu já lavei roupa de cama, tá vendo? Já estendi, mas as colchas e o porta-travesseiro eu gosto de lavar separado. Então, vou lavar eles agora. Oi gente, acabou que eu não terminei o vídeo ontem. Mostrei pra vocês aí eu recolhendo a roupa, né? Aí depois eu lavei a colcha e os portas-travesseiro. Não mostrei pra vocês porque aí tava já quase perto do horário de pegar a lirê e tava arrumando aquele temporal. Então eu saí que saí doida pela rua, tipo, esqueci tudo. E aí quando eu voltei foi hora de fazer jantinha. Também esqueci de mostrar. Mil desculpas. Mas foi aquele franguinho, a milanesa na airfryer, que vocês já conhecem. E fiz um empinzinho frito, né? Arroz e feijão. Foi a nossa janta. Aí depois é aquela arrumação de cozinha, botar louça na máquina, lavar louça. Enfim. O de sempre por aqui, tá? Então, mil desculpas por ter esquecido. Mas acontece, né gente? A cabeça tá... Fim de ano a gente fica voada, né? Tendo que resolver um monte de coisa, fazer um monte de coisa e acaba esquecendo. Mas espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like pra mim, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal se você for novo. Comenta de onde você tá me assistindo. Que eu adoro interagir com você, tá bom? E queria deixar aqui um beijinho pra Nancy, uma amiga querida aqui do canal. Obrigada Nancy por estar sempre aqui comigo. Ela pediu um beijo aí no último vídeo. Então um beijo, lindona. Um beijo pra todo mundo também que assiste e comenta. E tchau, tchau. Fiquem com Deus.